Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para o fã da lenda viva Cris Brau. Eu sou Leandro Carves, está no ar, mais um Cris Brau News. Então já aperta o botão em gostei e vamos começar na ação de Tim Brazier. Walt fala por mim em português e a legenda em inglês. Há rumores de uma nova música de Cris Brau e Rihanna juntos. Sai o boato no Twitter. Que os cantores lançariam uma nova música junto. A suposta sigla será lançada no dia 5 de fevereiro. As informações estão no site Gênios, responsável por dar informações. Oficiais do mundo do Rap, Way B e do Pop. Lembrando que são apenas rumores. E aí, vocês gostariam de uma nova música de Cris Brau e Rihanna juntos? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Cris Brau compartilhou no Instagram o vídeo de sua filha dançando. Ela é incrível. Se você curtiu o vídeo, já sabe. Aperta o botão em gostei e compartilhe as redes sociais. Afinal, é grátis. E não vai te gostar nada, nada, nada. Se você não é inscrito, está esperando que inscreva o canal para não perder os próximos vídeos sobre a Lenda Viva Equilibral. Os melhores conteúdos sobre a Lenda Viva Equilibral é aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui nação de Timbrazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O meu coração pertence a Deus e ninguém muda isso. Tchau, tchau. Obrigado.